E será que se eu souber, já o italiano souber falar, escrever e aprender só algumas palavrinhas ali estranhas, né, do Vêneto, já tá bom, eu já sei falar Vêneto? Bom, vamos ver nesse vídeo essa questão aqui, antes disso te convido pra curtir o vídeo, pra se inscrever no canal e também, claro, pra ativar o sino das notificações e não esquece de deixar seu comentário, seu comentário sempre é relevante, mesmo que deixe só um emoji ali, um leão, né, que é o símbolo do Vêneto, mas deixa aí alguma coisa, porque daí ele funciona, né, com o vídeo, por que funciona, por que você falar isso? Porque, na verdade, o YouTube, ele tem algumas métricas ali, né, quando você curte, deixa o seu comentário, o vídeo passa a ser melhor ranqueado dentro do YouTube, ele passa a ser recomendado também pra várias outras pessoas. Vamos lá pro nosso assunto, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Língua Amare, como vocês sabem, então, eu gostaria de falar sobre algo que acontece todas as vezes que eu faço abertura do curso de Língua Vêneta, pra quem não sabe, a gente tem curso de Língua Vêneta, mas, eu gosto de trazer algumas experiências aqui, o que acontece, sempre que tem alguma abertura de curso, alguém pede, enfim, se não tem como fazer um nivelamento do curso, ou se não tem como só aprender algumas coisas a partir de tal momento, por que? Porque as pessoas, o que acontece, se a pessoa vem querer fazer o curso, ou ela não sabe falar 100%, mesmo que ela saiba Vêneto, ela não sabe falar 100%, e, provavelmente, ela não sabe escrever, e muita coisa, às vezes, também ela não sabe ler do Vêneto, e aí, então, é como se fosse nós, né, nós somos lá crianças, a gente já sabe falar português, mas a gente tem que ir pra escola, pra quê? Pra aprender a gramática, pra aprender a escrever, pra aprender uma série de coisas, pra aprender a falar, basicamente, correto, né, a nossa língua, ah, mas o que vai falar correto, blá, 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 não sei o quê, eu sei que existe toda essa papagaiada politicamente correta, não sei o quê, de respeitar isso, respeitar aquilo, mas, basicamente, o que funciona é isso, né, depois a gente sai pro mercado de trabalho e precisa falar correto pra não ficar sem emprego, e é como funciona em todas as línguas, e também no Vêneto, né, no Vêneto, o que acontece, as pessoas, elas, geralmente, se elas sabem falar Vêneto, se a gente já tem uma base que elas não estudaram Vêneto, por conta dos fatos históricos, né, não existe ali uma escola, alguma coisa, pra você estudar Vêneto desde criança, então, mesmo que a pessoa saiba falar o Vêneto, ela provavelmente não sabe escrever, a gramática e a ortografia do Vêneto são diferentes do italiano, não é a mesma coisa, portanto, precisa pegar isso desde o início, senão não vai saber, e por mais que saiba falar, a pessoa, muitas vezes, incorre em erros ali, que são erros básicos, primordiais, por exemplo, é muito corriqueiro, eu vejo pessoas que confundem os artigos Vênetos com os artigos italianos, as preposições, ao invés de utilizar, vamos dar um exemplo bem básico, ao invés de utilizar o artigo masculino Vêneto, que é o il, igual do espanhol, usa o il do italiano, ao invés de utilizar a preposição intela do Vêneto, usa o nela do italiano e assim por diante, são pequeninas coisas, mas que vão somando, 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 e a pessoa, quando vê, ela está falando só um dialeto italiano Vêneto, ela não está falando língua Vêneto, ela só está falando um dialeto mesmo, um italiano ali meio corrompido pelos costumes Vêneto, só isso. Então, basicamente, é óbvio que as pessoas não têm culpa, porque elas não sabem disso, cabe a nós também instruir isso, é por isso que eu gravo o vídeo. Se você quer aprender Vêneto, você precisa aprender desde o início, não dá. Ah, mas eu já sei, sim, eu sei que você sabe, mas talvez tenha muita coisa ali que você não sabe, você precisa aprender desde o início, precisa pegar a regra, precisa pegar a gramática, como eu falei, gramática e escrita do Vêneto não é a mesma coisa do italiano, não é só pegar ali as palavras e falar, você vai precisar escrever, se não escreve, você vai passar a língua para quem? Se presume que você não é um falante 100%, você não sabe lidar totalmente com a língua. Poxa, todas as línguas, todo mundo aprende a escrever, falar, ler e assim por diante. Então, isso aqui é extremamente necessário. E o que acontece? Eu vejo, eu vejo que às vezes as pessoas ainda têm na cabeça delas, um pouco desse conceito do Vêneto ser um dialeto do italiano, quando elas pedem, ah, mas não tem um curso, o curso não tem nivelamento para eu começar e fazer só três meses, alguma coisa assim, porque eu sei isso, ou porque eu sei italiano, então para mim vai ser muito mais fácil. Não, não é isso. Não é que não existe um nivelamento, você precisa saber desde o início, tem que pegar desde o início, se aprende a escrever, se aprende a gramática desde o início. Eu não tenho como te jogar lá no meio do curso, e você vê, está tudo escrito de um jeito que nunca viu como era escrito, regras que nem conhece estão sendo utilizadas, tampouco às vezes produz, você como falante tampouco às vezes produz essas regras, acha que não existe ou que rouba algumas coisas lá do italiano, e eu não tenho como te jogar lá no meio do curso, porque vai ser, eu até teria, mas aí seria uma pilantragem minha, eu só ia querer lá o seu dinheiro ali, te joga no meio do curso, o cara que se vire e acabou. Então não é assim, você precisa aprender desde o início, se é para aprender, vão aprender de verdade. O que acontece, as pessoas eu vejo que às vezes ela tem um pouco dessa mania, desse costume de achar que língua vêneta é um dialeto do italiano, que é só pegar ali algumas palavras típicas, regionais do vêneto, jogar lá no italiano o que ela já fala, ou que ela já escreve, e achar que aquilo ali já é vêneto. Mas não é isso pessoal, é uma língua diferente, é uma língua que vem totalmente do início, que vem diferente do italiano, vocês precisam ter essa consciência aqui. E aí, o que acontece também, eu vejo que não é tanta culpa assim do indivíduo de ele pensar isso, é óbvio que a gente precisa esclarecer, mas o que acontece, o problema é que o conteúdo produzido em Vêneto, tanto no Brasil quanto lá no Vêneto, a maior parte, eu diria que 95% do que a gente assiste no YouTube, do que a gente vê ali, YouTube, Instagram, TikTok, sei lá o que vocês querem mais dessas redes sociais, é um conteúdo meio assim, ele não serve, ele não serve para função pedagógica, vocês não tem que encarar aquilo como um aprendizado, ele serve ao que é um conteúdo para entretenimento, um conteúdo para te fazer dar risada, é a mesma coisa você ir para um stand-up, ver o cara ali falando coisa chula, escrota, muita pornografia, muita coisa assim sem sentido, e você achar que aquilo ali é cultura brasileira, que aquilo ali é meio que a escola para você aprender português brasileiro, para você aprender a cultura brasileira, não é pessoal, você tem que se ligar disso, esse tipo de coisa, tá ok, é legal, eu não quero criticar a comédia, a comédia é legal, porém ela não tem uma função pedagógica ali nesse caso, o cara vem, fala que gosta de comer polenta, tomar vinho, se embebedar e não sei o que, isso aqui não é, ele não está te servindo como uma base, para te instruir, entendeu, culturalmente, ele não tem uma base para te instruir também, enfim, na língua, até mesmo porque, não se tem muitas vezes o rigor, essas pessoas gravam o vídeo do jeito que grava, às vezes mistura aqui no Brasil com português, vai misturando com italiano lá, e sai um bolo, sai um dialetão ali, que às vezes ninguém entende, então vocês precisam ter essa ciência, que é um conteúdo feito ali, por pessoas que não são professores, pessoas que não estudam, não pesquisam aquilo ali, e eles fazem um conteúdo que é comédia, comédia, e tá ok, tá ok também, não tem problema algum, mas é comédia, mas a comédia ela serve para um propósito, ela não serve para te ensinar, no máximo ela vai te servir para te ensinar uma piada, para te ensinar alguma coisa ali, estereotipada, para você dar rezada, e não sei o que, mas ela não vai servir para te educar, não vai servir para te ensinar uma língua, não vai te servir para ensinar cultura, nem nada desse tipo de coisa, então precisa um pouco distanciar uma realidade da outra, eu acho que é muito importante esse tipo de vídeo, simplesmente também para que você não encare, uma coisa que foi feita para um propósito, você encarar para outro propósito, que é o que a gente está falando, essas coisas, quase 100% do que a gente vê de Vêneto, nas redes sociais, é o cara falando estereótipo, que Vêneto é bêbado, que Vêneto é colono, que Vêneto é não sei o que, e aí se você vai lá, se eu pego para fazer uma análise ali, do que eles estão falando, você já vê que tem um monte de palavras italianas, que eles só usam algumas palavras Vênetas, mistura tudo com italiano, ou se é no Brasil mistura com português, porque são pessoas que não estão ali para te ensinar, elas estão ali só para te fazer risada, para te fazer rir, então vocês precisam ter isso, conscientes, consumam, façam, se vocês gostam disso, consome, não tem problema, mas tem que separar, aprender é com coisa séria, é com material sério, a risada é com comédia, tudo bem? Então, não, Vêneto, não adianta você saber falar italiano, nem escrever italiano, e vir para o curso, e achar que é só pegar umas palavras, e está tudo ok, tá bom? Então isso aqui não vai adiantar, espero que eu tenha esclarecido um pouco essa questão, se vocês tiverem algumas dúvidas, ou se acharem que tem coisas, outras coisas relevantes, para eu vir aqui e falar, deixa aqui nos comentários, e eu falo com todo, com todo prazer, ok? Tchau, tchau, estrucom. Tchau, tchau,